Bom dia galerinha do canal, começando mais um vídeo pra vocês aqui nesse canal E já começando esse vídeo com o perrengue galera É que hoje tá bonito não Lembra de eu falar pra vocês ontem sobre aquele... Aquela mangueirinha que tava vazando aqui Tentando resolver, vou mostrar pra vocês o que é o perrengue que deu aqui Tá atento aí pra vocês verem Tá ali galera, foi essa mangueira aqui ó Pra quem não conhece nossa Kombi, tá aí ó É uma Kombi com motor AP, foi colocado em injeção eletrônica Foi isolado aquele esquema da mangueira original do tanque Que é essa ó Aí eu coloquei uma abraçadeira, coloquei tudo Mas mesmo assim tá vazando, tá vendo? Aí o que que eu vou fazer? Vamos apertar isso aí agora E vamos pegar a estrada né Então roda a vinheta aí galera E bora pro vídeo Aí galera, já resolvi o problema aqui agora ó Pus uma abraçadeirinha a mais aqui ó Que eu comprei ela, você aperta ela na mão E é isso aí, aparentemente parou de vazar Vamos encher o tanque agora e ver A mandinha tá aí, já acordou também Tá aí agora, uma bagunça que tá com o meu deus é mais moço Agora arrumar aqui pra nós pegar descendo Aí a BR aqui galera ó Ontem tá né, chegou meio tarde Às vezes não deu pra ver direito Vamos pegar sentido aí Pro Mato Grosso do Sul né E bora, vamos abastecer aqui Acelerar o mundo Acompanhar a gente aí Galera saindo do posto aqui agora Nós fomos ali abastecendo E agora foi a hora da gente descobrir Quantos quilômetros por litro faz uma Kombi com motor de Santana Eu mandei ontem, agora coube 26 litros Ontem eu mandei pra você aí, olha ali no seu celular Eu mandei pra ela, manda ali ontem Eu acho que deu 38 litros É quilometragem do painel aqui Vamos lá, vamos olhar ali agora em tempo real galera É, 34 litros 34, coube ontem? Isso, coube ontem Então aqui, o odômetro Vou mostrar pra vocês aqui, peraí Olha ali galera, não sei se dá pra vocês verem O odômetro tava em 356 Agora ele tá em 596 Então quer dizer que a gente Tava em 500 A gente andou 140 240 quilômetros 240 quilômetros, né? Então vamos aqui, Amanda Então nós gastamos 26 litros Pra rodar 240 quilômetros Então você vai pôr aí 240 Dividido por 26 Vamos ver quantos quilômetros por litro que a bichinha fez Aí ó galera, não foi ruim não, hein? 9.2 Pesada Que a bicha, olha o jeito que ela tá aí, ó Pesada com motorzão AP, hein? Então bora, bora seguir viagem aqui agora Estamos saindo aqui do posto E bora com Deus na frente de novo Só o ouro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí, né? Ai, um buraco. Nossa, gente, a água salta muito ruim pra cá, viu? Vamos embora. Vamos embora. Galera, chegamos agora aqui, ó. Divisa de Goiás com o Mato Grosso do Sul. Vou mostrar pra vocês aqui. Estamos até parados aqui, ó. Paramos com ombinho aqui. Estamos aqui, ó. Vamos tirar as fotos aqui. Aí, a placa aí, ó. Goiás, Mato Grosso do Sul. Próxima cidade de Paranaíba. Já colocando nossa adesivinha lá embaixo, no cantinho lá, ó. Pô, as rodovias aqui, ó. Tráfego intenso de caminhão. Ela deu uma melhorada agora. Tá vendo que tá boa a asfalto aí, ó. Mas vai pegar um trecho de buraco do rio pra trás aí. Aí, agora, são 11 e pouco da manhã. Vai rodar aí uns 30 quilômetros. Vai parar pra fazer aquele rangão da hora. E vamos rodar até de tarde. Vê onde nós chegamos hoje. Saídinha aqui agora. Bora seguir. Parece que o asfalto melhorou, mano. É, tomara, né? Ó, tomara que tava ruim, viu, cara? Nossa senhora. Aí, tava doído. Bora. Tem que ter marcha na combinha. A combinha tá ventando firme até agora. Aí, galera. Fizemos uma paradinha agora pro rango. O ambiente tá aqui de bada a erva. A mana tá lá dentro já fazendo... Um gabar lá. Também essa sombrinha aqui. Nós tá bem na BR, minha. Galera, aquela hora que eu falei pra vocês ali atrás que nós parou. Nós tá na divisa de estado com o asfalto tinha melhorado. Foi só impressão mesmo ali do início ali. Rapaz, depois foi uma buraqueira. Não tem uma garração mais ou menos uma hora pra chegar até aqui, ó. A gente tamo aqui. A Amanda tá ali fazendo o rango ali. Vê o que que ela vai fazer pra nós. Vai sair o que hoje, Amanda? Arroz com carne e linguiça em calabresa. Vamos dar um pedaço de linguiça aí. Tô com fome. Com medo, tô broncado. Olha, galera. Tá aí, ó. Vamos fazer o rango aqui, ó. Agora, e nós segue. E vamos ver onde nós vai parar hoje. Galera, parada que nós já arrumou visita aqui. Essa aqui tá querendo ir embora com nós, ó. Vai não. Vaza daí, ó. Ô! Vai. Sonda aí dentro. Subiu no pneu, Amanda. Vai daí, ó. Vou puxar você pelo rabo, sem vergonha. Vai daí, rapaz. Vai daí, ó. Vai daí. Você vai comigo, não. Vai daí, rapaz. E, ó. Olha o que que eu achei que é aqui. Nossa, olha o zóio dele. O zóio azul aí, né? O que? Ô, você vai comigo, não, rapaz. Vai lá pra sua casa. Vai pra sua casa. Quer gato, não? Doidinho pra viajar pro Chuaia, né? Sem vergonha. O pretinho tá lindo lá. Tem que tomar cuidado pra passar de barra dele. Quer ir pro Chuaia? Tá? Tá? Quer não? Quer? Quer ou não? Não? Sei lá que você lerta, ó. Vai lá pra sua casa. Vai viajar, não. Não entra aí, não. Pô, o marco, não sei se você nem viu. Vai lá, mas seu irmão lá, ó. Tá? Vai embora. Ah, gataiada. Meu Deus, vamos comer. Ah, mano. Acabou de chamar pra melhor hora do dia. Hora do rango, hein, mãe? Já saiu, já? Já saiu. Tá ligeira, aí. Então, vamos balangar o beijo. Uma pratada de arroz, ó. Arrozinho com carninha, picadinha. Linguiucinha calabresa, um guaranazinho já, ó, né? E bora. Vamos comer, né? Pra seguir viagem. Galera, já estamos na estrada novamente. Ó, o senhorzinho, ó. Vai de a pé aí, ó. E repare pra vocês ver, galera. Tanto de caminhão. Caminhão demais, né, mano? Demais. Nossa senhora, pensa. Uma alta sequer é só caminhão, gente. É, mas sério mesmo, você não vê carro pequeno, não. 90% é caminhão. Claramente passa um carro pequeno. Ela tá aí na toadinha nossa aí de oitentinha. De boa. Não adianta correr. E já tamo no Mato Grosso do Sul. Olha o tanto de caminhão aí na frente, aí. Olha ali, na subida. E os bichos correm, menino. E simbola. Galerinha, andamos um pouco. Tive uma paradinha aqui agora. Vou comprar uma Energeti aqui. Pra você ser acombrado, ela aumentou um pouco a economia dela, né? Foi pra 10km por litro, graças a Deus. Vou comprar Energeti aqui, vamos seguir em viagem. Pronto, Energeti comprado. Agora pode ir de boa. Manda. Vai ou não? Gosta não? Agora eu sigo em viagem tranquilo, filha. Deixando o quê? Moço, tava num sono aí, tá aí doido. Agora é só... Truvelar no 12. Vambora. Alguns momentos depois... Ei, galerinha. Passaram medo de mim aqui agora, viu? Eu e a Amanda saiu do posto lá. Andou uns 20km. E uma carreta atrás. Uma carreta muito bonita. Uma azul. Piscando farol, piscando farol, piscando farol. Fui de papicou, sei lá. Deve estar acontecendo uma coisa. E a Amanda um tempinho antes. Eu tô até tremendo, ó. O prazinho, as demetas, a fede é em gasolina demais. Não é porque a Kombi é gasolina. Não tem a ver que é a fede mesmo. Aí, parei. Falei, Leandre, tá acontecendo alguma coisa? Parei. Graças a Deus, o cara queria andar ver a Kombi. Queria seguir nós e tal, né, Amanda? Rapaz, vai falar pra você, viu? Que é tipo, ele piscou muito farol. Da minha Amanda, aconteceu alguma coisa aí. Tipo, ele já se ligou a Kombi e eu já saí vazada. Aí eu falei, não, eu queria conhecer vocês na Kombi. Ai, Deus do céu. Galera, nós já estamos no estado de São Paulo, mas nós estamos andando na beirada. Eu acho que nós vamos estar no Mato Grosso do Sul de novo. Ali na frente, ali, ó, tem uma represa, uma grande. Eu acho que é a que faz a divisa, eu acho que tá lá, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem. Lá na frente, lá, não sei se dá pra ver, ó. Tá meio longe. Mas lá, depois daquela arvinha lá, ó, é uma represa. Eu acho que é a divisa de estado de novo. Mas vamos seguir aí. Vamos seguir aí. E macro na bicha, pé na bicha. Vamos seguir, galera. Bora, o vizinho tá aí. Firme e forte, graças a Deus. Ah, e o tempo mudou pra chuva também, viu? Não tá chovendo não, mas vocês reparem lá atrás. Mas o asfalto tá bem molhado. Vai, bora lá. Aí, galera, o que eu tava falando, ó. Olha o tamanho desse rio aí. Eu acho que é uma barragem de hidrelétrico, alguma coisa. O bicho é grande, ó. Vamos ver quanto tempo vai durar, né, passando nela. Eu já filmei outras vezes pra vocês, nós passamos aqui já. Olha o tamanho do bicho aí, olha lá, sobrevista, ó. Vê. É água, menino, que deve pegar um zambarinho, né? É duro. Lembra que tem lambarinho, velho? Deve ser duvarão ainda assim. Isso aí. É grande. Rapaz, bora. Lambarinho, deve ser duvarão. Aí, ó, com quadinha nossa ainda, de oitentinha. Quadinha a gente anda é assim, oitentinha por hora. Aí é água, né? A gente já tá tarde, agora já é quase seis horas ali de peça. Caça o lugar pra nós dormir. Vai dando essas horas aí, a gente já gosta de achar um lugar de dia. Gente, olha aí pra vocês verem. Agora é água, que é uma, acho que é tipo usina entre elas. É usina, olha. Nossa, mas some de vista. Some, parece o mar. Tava falando pra Amanda aqui, ó, do lado esquerdo aqui, ó. Do lado de cá, então. Do lado esquerdo, a água é aqui em cima. Lá embaixo, a água é os 50 metros mais baixo. Não quer dizer que vai estar andando dentro da barragem. A gente vai lá pra vocês verem? Se o trem desse aqui chega a estourar, poxa senhora. Não é a coisa mais linda desse trem? É água que tem muito linda. Demais, demais, gente. É surreal o tamanho disso aqui. Eu tô com niata em ribão sem nadar. É, eu sei, igual você fala, em bigorna, né? Caiu e já era. Caiu, blum. Uou, taxa mais, mano. Gente, mas é sério, é muito bonito. Só que é muito, nossa senhora, gente. É uma imensidão de água. É, já tem uns 10 minutos a cada vez dentro dessa barragem. E é dos dois lados, é de cá e de cá. Porque de cá quase não dá pra ver. De cá é 50 metros mais alto que daí a água. Quer dizer que aqui é a barragem. Aqui é a barragem. Aqui é as comportas, você concorda. Aqui é as comportas, ó. Nós achas, né? Não, mas é, nós e os outros. Isso que deve gerar também pra gerar energia, né? Não, é demais. Eu tô encambulada com tanto de água. Parece um mar, cara. Não sei se nós estamos lá. Some de vista, some. Some. É uma imensidão. É uma imensidão. É uma imensidão. Isso aí, ó. De vista de estado de novo, ó. São Paulo e Mato Grosso do Sul. Agora nem sei onde eu tô mais. Se é no São Paulo ou Mato Grosso do Sul. É. Ela tá sendo assim, placa dessa aí de vista de estado. Aí agora dá pra ter uma ideia lá de carro, ó. Aqui, ó. A imensidão. Não, olha o tanto d'água, gente. É tudo água, some de vista, ó. Gente, não é o mar não, viu? É um rio. É um rio. É uma... Tipo uma hidreleta, cara. Aí vai, com fé em Deus aqui. Aí, ó. Isso aí que é povo sem ideia, ó. Tá a placa lá atrás, que os ciclistas não podem andar. Os moleque tá aí, ó. Na base. Aí vamos. Passar devagarzinho, perto disso aqui. Distância apropriada. E bora. Oi, gente. Eu tá aqui, na louca. Caça no... O rosto, no lugar pra gente... É... Dormir, né? Tem mais ou menos a hora que vai tá na rodovia aqui. Lacha do lado. E o Fernander tá dando uma... A localização pra mim, tipo, é que sai do rosto. Já é 7.26 lá. Gente, eu nunca vou ver. Eu nunca vi numa... Uma velha rodovia. É uma rodovia que não tá em pouso, Mas é porque não é roda de caminhão. Uma rodovia tão sem pouso pra essa aqui, gente. Juro. Horas que a gente tá... Vai tá andando aqui, caçando pouso. Não tem, não tem. Não tem. Não tem. Tem horas que a gente tá... Aqui no Brasil é o seguinte. Tem caminhão na rodovia. Logo vai ter o pouso e vai ter o muro. É. Não tem caminhão. Pode esquecer. É perrengue mesmo. Aí lá, inclusive, ele tá escurecendo. Aí não pode andar com a rodovia. Não vai andar com a rodovia. Mas acho que é muito... O Fernando, ele tá sempre longo, tem uma. Mas sei que o novo ficou embora. Tem a gente que sabe, né? A nossa sorte é que o assalto que tá muito bom. Assalto também tá. A gente tá em São Paulo. É, gente. E tipo, muito sinalizadinho. E é bom, sabe? Vai servir, gente. Porque eu não... Eu, oportunamente, eu não posso. Porque a gente ficar até a hora dessa, sabe? A gente ficar até a hora dessa. Mas não sei o que, né? Não acho. A gente fica até a 6, cara. É, a gente fica até a 6. E tipo, não conta, gente. Essa rodovia aqui é horrível de... E hoje o vídeo foi só de estrada. Porque nós estamos só na rodovia. Hoje o conteúdo é estrada, gente. Porque só rodovia. Não tem jeito. Acompanha a gente, vamos ver a gente. Olha o jeito que vai dormir. Imagina que vai achar um lugar bom. Logo em nós achar o lugar aí. Tá louco. Bom, galera. Rumamos o lugar pra nós dormir. Graças a Deus. Um poço aqui. Presidente Venceslau. Como é a cidade, é? É o nome esquisito. É o nome assim que eu acho. É São Paulo, galera. É o nome de Jorada. Paramos aqui nesse lugar aqui. A fombrinha tá aqui. A força bem grande, né? Espaço amplo. Aqui tava no New Overlander. Por isso que a gente veio pra casa. É isso mesmo, né? É Presidente Venceslau. É Presidente Venceslau que chama esse lugar. Porque agora aquele dia a gente vai fazer. Vai tomar aquele banho, né? Vai ali ver com o... O cara do poço já é pra pular dentro lá, ó. Tá vendo? Lá, atrás lá, ó. E lá não tem ninguém parado. Aqui tem uns caminhões aqui. Uns treinos. Às vezes sai cedo, né? E o negócio de dormir. Nós já me preguiçou o negócio de dormir dentro. Hoje mesmo acordou 8 horas, velho. Tá doido. Tá bom, fresquinho. Tá no cara que vai chover a noite inteira. Tem que acimentar. Não tem que ir até raiada. Só o outro. Então vamos ver ali no poço ali de qualquer... Se tem banho, se tem trem ainda, né? Fica tranquilo, né? Bora lá. Pois é, galerinha. Já de banho tomado. Ó, o banho nesse poço aqui também é de graça. Fomos ali, comprei uma coca. Pra gente jantar. Que o refrigerante nosso tinha acabado. O poço aqui lotou, hein? Vai banhozinho da hora ali. Quente, hein? Só o outro. Banho limpinho. Aí tô aqui, bota. Tô tentando subir um vídeo pra vocês aí no YouTube aí. Vídeo passado. Mas a internet tá meio devagar aqui. O 4G aqui tá fraco. Mas é isso aí. A Amanda já tá ali fazendo a janta pra nós. Hoje o vídeo aí foi mais de estrada, né, pessoal? É assim mesmo. Logo nós cheguei pra mostrar umas coisas top pra vocês aí. Vamos ver o que a Amanda tá preparando pra gente ali. O que ela tá preparando aqui. Ó, como fechado, gente. Mas parou aqui, ó. Esse caminhão aí tá feia dentro. Nossa senhora. Não vai mudar de lugar aqui não é que venda não. E aí, Amanda? Tá feia dentro? Achei só a coca da internet lá funcionando. 13 real, gente. A coca de 1 litro e meio. Mas... Vamos lá, né? Fazer o quê? E é isso aí, galera. Vamos jantar aqui agora. Vamos preparar aqui pra nós dormir. Mudar a compra de lugar também. Pra ficar um lugar melhor pra nós. E o dia hoje nosso foi esse aí, né? Foi só mais, foi estrada mesmo. Aqui em São... Nós estamos em São Paulo agora. Pra vocês verem ver vocês lá, ó. E o tempo tá bem fechado pra chuva. A gente preferiu um pouquinho em cima aqui, ó. O cara falou que nós podemos ficar ali na porta da igrejinha ali. E usar energia. A gente vai tirar a cômoda aqui. Vai mudar pra lá que a gente pega energia. Lá é mais em cima. Caso chover, né? A gente sabe como é que funciona aqui. É isso aí. Bora jantar aqui, ó. Galera, decidimos dormir. Ali onde a gente parou ali mesmo. Vamos ficar por aqui. E outra coisa. Se nós dormirem, né? Tem um caminhão... Dois caminhões de câmara fria ali. Três caminhões. Tem mais um que é atrás de mim. Ali, ó. Rapaz, o trem vai ser feio. Tem uns quatro caminhões ligados, gente. Aí tem uns de câmara fria. Rapaz, no sono que eu tô aqui, eu entrar na minha cacomula, não vem me levantar não. É. Bom, e é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Foi mais vídeo de estrada aí, galera. Mas... Logo, logo a gente vai estar postando aqui com o tempo pra vocês. É porque a gente tá deslocando, né? Enquanto a gente não chegar, não tem uns trens de top, aí não tem como demonstrar. E é isso aí. Pega esse vídeo, galera. Manda pra quem gosta desse tipo de conteúdo, hein? Compartilha com os amigos. Dá uma força moral pra gente aí. Inscreve no canal, ativa o sininho aí pra chegar a notificação pra você aí. Logo, ainda tá chegando na Argentina. É, chega na Argentina lá. Tem muito conteúdo maravilhoso pra vocês. Vai ter muito conteúdo. E é isso aí. Tamo junto. Falou, galera. A alegria da criança aí que achou um brinquedo aqui pra ela brincar. Tá aí? Ah, né? É, vai. Vou correr uns trens de ir, filho. Bora, bora, bora os cavalos dentro pra ir dormir. Ué, desça aí. O que que é isso?